No dia 20 de dezembro de 1941, poucos dias após o ataque Pearl Harbor, 10 bombardeiros K-48 decolaram de Hanoi para uma missão de bombardeio. Carregando bombas de 500 libras, deveriam atacar a cidade de Komin, o terminal chinês na estrada da Birmania. Era apenas uma missão rotineira, e os japoneses, sabendo que a China não tinha aviões adequados para se opor a eles, voaram sem escolta. Por muito tempo, eles atacavam a cidade chinesa sem sofrer em grande oposição. Portanto, tinham seus motivos para tomarem essa decisão. No entanto, nesse dia a história foi diferente. Quando eles estavam a 30 milhas de seu objetivo, de repente viram algo que não esperavam. Eram caças inimigos, mais modernos do que os modelos soviéticos que tinham enfrentado. Tratavam-se dos P-40 do primeiro grupo de voluntários americanos, conhecidos informalmente como tigres voadores. A sua marca registrada era a famosa boca de tubarão pintada no nariz de seus aviões. Em pouco tempo, quatro bombardeiros foram abatidos, e eles tiveram que abortar a missão, não conseguindo destruir nenhum P-40. A partir desse dia, os japoneses não teriam mais uma vinda fácil nos céus da China. Estava para começar um novo capítulo da Segunda Guerra Mundial. Este vídeo é a história dos tigres voadores, um grupo de voluntários americanos que lutam na China contra os japoneses, escrevendo uma nova página na história da aviação militar. Este vídeo é apenas um resumo. Eu contarei aqui a origem dos tigres voadores, a escolha e treinamento de seus pilotos, os seus combates na China e como o esquadrão chegou ao seu fim. Assuntos mais aprofundados, como personalidades importantes e missões específicas, serão abordados de forma mais detalhada em outro vídeo no futuro. Portanto, se gostar do conteúdo aqui apresentado, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Após a ocupação da Manchúria em 1931, o governo chinês iniciou uma série de medidas para defender o seu território em uma possível invasão japonesa, e para isso, receberam uma forte ajuda dos Estados Unidos. Encabeçado pelo coronel John Joey, a Força Aérea Chinesa foi reconstruída de uma modo que ela se tornasse um corpo eficiente, capaz de repelir qualquer tentativa de ataque japonês. No entanto, a situação era caótica. Havia poucos aeródromos e aeronaves. E o pior de tudo, o número de pilotos qualificados para operar esses aviões era insignificante. As tentativas de modernizar a Força Aérea Chinesa duraram por vários anos, o que incluiu também uma missão italiana para auxiliar esse corpo. Contudo, quando a iminente invasão japonesa aconteceu, em julho de 1937, o número de aviões que a China tinha à disposição não ultrapassava os 500, e dentre eles, apenas 99 estavam equipados para combate. O número de pilotos qualificados ainda não era expressivo. Como consequência, o Japão assumiu o controle do ICEL sobre seu território, e durante três anos, usaram a China como campo de provas para que seus pilotos adquirissem experiência de combate. Com isso, o Japão passou a ter os pilotos mais bem treinados e experientes da guerra, com um nível de eficiência e perícia sem igual. Os chineses eram incapazes de defender o seu país contra os constantes ataques japoneses, e as tentativas de se opor em a eles não estavam dando certo. Os caças soviéticos que recebiam não batiam de frente com os dos japoneses. Além disso, foi formada às pressas o Esquadrão Aéreo Internacional, um conjunto composto por voluntários britânicos, neerlandeses e americanos. Porém, esse grupo se limitava a algumas dezenas de homens, e pilotando aeronaves pouco modernas não conseguiam fazer frente ao Japão. O apoio dos soviéticos em aeronaves foi o principal baluarte aéreo da China contra os japoneses. No entanto, essa força tinha capacidades ilimitadas, e o que restava do Esquadrão Aéreo Internacional não podia fazer nada. A China era incapaz de se defender sozinho contra o agressor japonês. No início de 1941, os Estados Unidos passaram a ter mais interesse nas operações aéreas na China. Embora o seu apoio na guerra já fosse significativo, por exemplo, havia incontáveis caminhos de suprimentos americanos na estrada da Birmânia, quando se tratava da força aérea chinesa, era um extremo caso de necessidade. Como não havia muitos pilotos chineses treinados para combate, foi dada a proposta de se criar um grupo de pilotos voluntários para lutar contra o Japão. Essa ideia foi encabeçada pelo Major Clary Chenow, que estava na China desde 1937. Durante o tempo que esteve lá, se tornou conselheiro e treinador de aviação, ajudando a força aérea chinesa a se tornar um corpo mais eficaz, revisando o sistema de treinamento e ensinando novas táticas de combate. Mesmo assim, eles ainda não eram vários para os japoneses. A proposta previa a convocação de pilotos voluntários, tanto do exército quanto dos fuzileiros navais. Isso incluiria também mecânicos e pessoal de manutenção. Depois de algumas relutâncias, o presidente Roosevelt deu sinal verde para que Chenow executasse o projeto. No entanto, o recrutamento de voluntários foi muito difícil. Como os Estados Unidos não estavam em guerra contra o Japão, a operação deveria ser feita de forma clandestina. Os pilotos tinham que se retirar das forças armadas, perdendo assim o privilégio de comissionado. Nem mesmo o salário alto e os atrativos de se voar em combate compensavam essa desvantagem. Contudo, a Casa Branca decidiu fazer vista grossa. E isso resolveu o problema. Todo o projeto foi feito de forma clandestina, e oficialmente, os pilotos fariam parte de uma empresa privada, atuando como mercenários. Os pilotos assinavam o contrato de um ano, e o salário variava entre os 250 a 750 dólares por mês. Sem contar o alojamento e as despesas da viagem. Além disso, o governo chinês prometeu um bônus de 500 dólares para cada avião japonês abatido. Mas que só seria confirmado quando os chineses verificassem pessoalmente os destroços. O salário dos mecânicos variava entre 150 a 350 dólares. Entretanto, havia uma cláusula no contrato. Caso os Estados Unidos entrassem em guerra, seja na Europa ou na Ásia, os pilotos estariam livres do serviço. Mesmo se não tivesse atingido o tempo de um ano do contrato. Eles seriam chamados de primeiro grupo de voluntários americanos. que também podem ser designados com a sigla AVG. Em abril de 1941, Chenot tinha assinatura de 100 pilotos e 150 mecânicos. A maioria deles eram pilotos de bombardeiros ou que tinham certa experiência com aeronaves. Além do ótimo salário, um dos fatores que mais os motivavam era a experiência real de combate. O problema dos homens estava resolvido. Mas agora, havia a questão dos aviões de caça. Durante alguns meses, Chenot viajou por todos os Estados Unidos visitando diversas fábricas de aeronaves, buscando aviões para a nova força de voluntários. Essa tarefa se mostrou muito complicada, já que era dada a prioridade a venda de aeronaves para a Inglaterra. Apesar disso, com o apoio da Curtis Wright, conseguiu adquirir 100 caças P-40B, que tinham sido rejeitados pelos britânicos. Essa aeronave não era o modelo mais adequado para o combate na China, mas era o melhor que estava disponível. Com todos os preparativos prontos, em meados de maio, os caças começaram a chegar ao porto de Hangong. No início de julho, o contingente de pessoal do AVG partiu de São Francisco com destino a Kedal, uma antiga pista de pouso da RAF em Tungo, na Birmânia. Eles chegaram ao seu destino no dia 28. Uma curiosidade, por causa das leis de neutralidade, o pessoal do AVG viaja ocupou passaportes falsos, onde se faziam por banqueiros, atores ou até mesmo artistas de circo. No início de agosto, com algumas aeronaves já montadas e os pilotos na base, começaram os intensos treinamentos. Porém, havia um problema. A nova base não era provida de qualquer conforto, sem falar do calor insuportável e que era infestada de insetos, comparadas às bases militares que tinham nos Estados Unidos, para os pilotos aquilo era um fim de mundo. E como consequência, o moral dos pilotos logo se abateu. Falando um pouco sobre o treinamento dos pilotos, a ênfase estava no trabalho de equipe. Ações heroicas e individuais foram condenadas. Outro ponto importante foi de que o piloto deveria conhecer ao máximo o potencial de seu avião, explorando seus pontos fortes para enfrentar o inimigo. O P-40B possuía mais blindagem e armamento se comparado aos modelos japoneses, mas perdiam na agilidade e na manobrabilidade. Portanto, Shenou ensinava seus homens a não realizarem combates individuais, onde os advertia a usar táticas de atirar e correr, onde o P-40 poderia exercer seu potencial. Ao mergulhar em alta velocidade contra seu inimigo, disparando umas rajadas e se retirando em seguida, podia neutralizar a vantagem dos japoneses em manobrabilidade. Essa foi a política de combate que adotariam. A marca registrada do esquadrão seria a boca de tubarão pintada no nariz dos aviões, um desenho calculado para ter um efeito psicológico nos japoneses. Eles seriam chamados de forma não oficial de tigres voadores. No entanto, o treinamento não foi como esperado. Embora a maioria dos voluntários fossem pilotos experientes, nenhum deles tinha presenciado o combate real. Inclusive, a grande maioria nunca tinha visto o P-40 na vida. Para prepará-los, Shenou instituiu um programa de treinamento agressivo, incentivando seus pilotos a realizarem combates simulados. E como resultado, os acidentes se tornaram inevitáveis. No dia 6 de setembro, John Armstrong colidiu com outro P-40, vindo se tornar a primeira morte do AVG. O outro piloto conseguiu soltar de paraquedas e sobreviveu. Poucos dias depois, enquanto praticava combate aéreo individual, Frank Scheil viu seu P-40 girar em espiral. A sua asa se partiu e a aeronave caiu em parafuso no solo. Mas o piloto milagrosamente conseguiria sobreviver. No dia 22 de setembro, o piloto, Max Hummer, foi morto em outro acidente de treinamento, devido a um giro invertido em uma forte tempestade. No dia 25 de outubro, Peter Ekinson fez um teste de mergulho a toda velocidade, e o caça girou tão convulsamente no ar, que se desintegrou numa explosão, matando imediatamente o piloto. Antes mesmo do AVG entrar em ação, três pilotos já tinham perdido suas vidas, e os outros acidentes não fatais, aliados às péssimas condições de vida na base, fizeram muitos pilotos abandonarem o grupo. Além disso, mesmo tendo adquirido os 100 aeronaves, a maioria delas nem estava em condições de operar. As peças sobressalentes eram escassas, e as chuvas torrenciais impediram por vários dias o treinamento dos pilotos. A história do primeiro grupo de voluntários americanos começou da pior forma possível. Quando os japoneses atacaram Pearl Harbor e muitos outros alvos no Pacífico e na Ásia, a situação do AVG ainda era lamentável, com pouquíssimas aeronaves prontas para combate. Por esse motivo, eles rapidamente apressaram os preparativos, para o quanto antes fazerem frente à ameaça japonesa. E enquanto isso, em poucos dias, as posições britânicas de Hong Kong, em Singapura e na Malásia foram conquistadas pelas forças japonesas. Agora era uma questão de tempo até que a Birmânia fosse invadida. Quando a ferrovia de Yunnan-Hifo foi tomada com a ocupação japonesa da Indochina, a estrada da Birmânia se tornou a única conexão entre os chineses e o ocidente. Se ela fosse conquistada pelos japoneses, diminuiria muito a chance da China se manter na guerra. A iminente invasão começou no dia 14 de dezembro, e foi assim que se montou o cenário onde o AVG lutaria, na defesa da Birmânia. A sua estreia em combate viria no dia 20 de dezembro. Com o objetivo de proteger Kumin dos aviões inimigos, os tigres decolaram para sua primeira missão. Voando a uma altitude de 5 mil metros, o grupo avistou 10 bombardeiros japoneses. Os pilotos se colocaram em pares, e realizaram diversos ataques contra a formação inimiga, usando o velho truque de atirar e correr. O ataque foi muito bem coordenado. Quando um par mergulhava e se retirava, outro realizava o seu ataque de outra direção, sempre mantendo os inimigos confusos. Depois de 15 minutos de luta, os tigres ecoaram, deixando para trás 4 bombardeiros destruídos, além de outros severamente danificados. Nenhum P-40 foi perdido. Essa foi uma ótima estreia para o AVG. A segunda missão dos tigres voadores viria 3 dias depois. Eles deveriam combinar forças com os britânicos para impedir o bombardeio japonês a Hangon. 14 caças P-40 do AVG e 16 caças búfalo da RAF decolaram para interceptar a formação inimiga. No entanto, o ataque custou caro para os aliados. Durante o combate, quando um bombardeiro era destruído, um outro rapidamente tomava o seu lugar na formação, sempre mantendo um grande poder de fogo com suas torres defensivas. Como resultado, 9 caças aliados foram abatidos, 4 P-40 e 5 búfalos. No lado japonês, apenas 10 bombardeiros foram perdidos. O mais grave dessa missão foi que eles não conseguiram impedir o bombardeio a Hangon. As bombas incendiárias não só queimaram boa parte da cidade, mas também levaram a vida de quase 2 mil civis. Os japoneses continuaram seu bombardeio no dia 25, composto por 6 bombardeiros e 20 caças de escolta. Mas dessa vez, as táticas não convencionais de Chenow fariam a diferença. Os pilotos do AVG conseguiram abater pelo menos 23 aviões, enquanto perdiam apenas 2. Até então, os pilotos japoneses eram acostumados com as vicietes lutas individuais, e as manobras de atirar e correr executadas pelos americanos confundiam muito seu inimigo, dando uma ótima vantagem no campo de batalha. Apesar de uma segunda missão desastrosa, essas táticas de combate não convencionais tornariam o AVG um dos esquadrões mais bem-sucedidos da guerra. Os homens do AVG eram uma mescla típica. Alguns pilotos só pensavam no dinheiro, outros encontravam sua recompensa nas incitantes batalhas aéreas. Desde o início, ela foi uma operação improvisada conduzida por um grupo desorganizado. As formalidades foram dispensadas, e tudo que importava ao AVG era destruir o maior número possível de aeronaves japonesas. Inclusive, muitos homens estavam ali apenas para fugir da burocracia do serviço militar oficial. Pareciam apenas um bando de mercenários. Os próprios britânicos costumavam desprezá-los, dizendo que defendiam a China apenas por dinheiro. Contudo, eles realmente estavam focados em sua missão, dispostos a fazer o melhor trabalho possível. Com o tempo, os ases foram aparecendo. Charles Older foi um dos primeiros a pintar cinco bandeiras japonesas em seu caça. Robert Hedman, durante o bombardeio a Rangu no dia 25, conseguiu destruir cinco aviões japoneses, tornando-se um ase em apenas um dia. Tex Hill, logo em sua primeira missão no dia 3 de janeiro, abateu dois caças CAE-27 na Tailândia. Poucos dias depois, conquistaria mais três vitórias aéreas, se tornando um Wides. Um dos pilotos mais notáveis do AVG foi Pepe Boynton, que se tornaria posteriormente o líder dos Ovelhas Negras, um dos esquadrões de F-4U Corsair mais famosos da guerra. Durante o seu tempo 9G, conquistou seis vitórias aéreas. A doutrina de combate de Chenow, que previa o uso de táticas de atirar e correr usando a altitude como vantagem, se mostrou muito acertada, e os pilotos começaram a assinalar um impressionante número de vitórias. Uma das missões de maior destaque do grupo ocorreu no dia 24 de janeiro. Os tigres voadores conseguiram derrubar 73 aeronaves japonesas, às custas de apenas cinco. O P-40B tinha uma excelente velocidade em lutas de nível, embora perdi-se desempenho em altitudes elevadas. Ele era menos manobrado que seus adversários, com destaque para o KI-27 e o KI-43-1. Mas a sua velocidade de mergulho espetacular, e a robustez do caça americano, tornavam possíveis a tática de atirar e correr. Quando se tratava de manobrabilidade e capacidade brusca de ascensão, os japoneses não cediam o primeiro lugar a ninguém. Mas os tigres voadores nunca lutavam nos termos do inimigo, o que tornava possível o impressionante número de vitórias aéreas que conquistavam. Os novos P-40E Kitty Hawk foram uma ótima aquisição para os tigres, que contavam com um motor mais potente e seis metralhadores de 12.7 milímetros. Contudo, entregues em quantidade limitada. Outras missões que o AVG participava, era de escolta de bombardeiros. Mas essa os pilotos não gostavam muito. Por muitas vezes, os pilotos decolavam de sua base para se encontrar com bombardeiros chineses. Mas eles nunca davam ar da graça. Essas missões de escolta também limitavam a ação de seus caças, que não podiam usar as táticas de atirar e correr. Além disso, os chineses se recusavam a voar em uma única formação, preferindo espalhar seus bombardeiros. E isso dificultava em muito o trabalho de escolta dos tigres. A campanha da Birmânia não estava indo nada bem para os aliados. E mesmo enfrentando condições terríveis em suas bases, o AVG continuava causando muitos danos aos japoneses. Sempre abatendo muitos aviões à custa de poucos. Em todo momento que lutavam, eles sempre se mantiveram na defensiva. Concentrados apenas em destruir caças japoneses. Com algumas exceções, também realizavam missões de ataque ao solo. Contudo, a entrada de materiais na China era pequena. E Shenou enfrentou problemas logísticos terríveis. Suprimentos e peças sobressalentes eram sempre escassos. E o sucesso dos tigres dependia de suas equipes em terra, que soavam para manter os P-40 operacionais. Porém, quando um piloto ou avião era perdido, ele não podia ser substituído. Em todo o tempo que o esquadrão esteve na ativa, o AVG nunca teve mais de 50 aeronaves operacionais ao mesmo tempo. Apesar dos incríveis sucessos em combate, os problemas começaram a aparecer. Mesmo com o AVG continuando independente das forças armadas americanas, eram poucas as possibilidades de recrutamento de pessoal e aquisição de equipamentos. Além disso, quando o grupo foi criado, os Estados Unidos ainda não estavam em guerra. E além do bom salário, a maior motivação dos pilotos era a experiência real de combate. Quando a guerra começou, não havia mais motivos para permanecer na China. E eles poderiam muito bem ativar a sua cláusula de saída. As condições das bases que atuavam eram as piores possíveis. Por se tratar de um grupo de voluntários, a sua prioridade em suprimentos estava lá embaixo. Nem mesmo as impressionantes vitórias aéreas podiam dissipar a insatisfação dos pilotos. No dia 5 de fevereiro, dois pilotos decidiram se retirar do grupo. No que ficaria conhecida como despedida desonrosa. Qualquer voluntário poderia muito bem sair do AVG. Mas Shenou não gostava nada disso. E não querendo perder ninguém, criou uma despedida desonrosa para quem quisesse se retirar. Shenou aceitava de bom grato essa despedida. Mas dizia as seguintes palavras. Será melhor assim? Não queremos esse tipo de gente aqui conosco. A despedida desonrosa simbolizava um ato de vergonha e covardia. Mas aqueles que saíam não se importavam muito com isso. Na verdade, eles estavam ansiosos para voltar aos Estados Unidos. Muitos vendiam histórias de batalha. E aqueles que retornavam ao serviço militar poderiam finalmente ter uma base com condições humanas. Voltando para o AVG, os problemas de manutenção estavam cada vez mais críticos. E com a luta pela Birmania estando de mal a pior para os aliados, seria muito difícil continuar mantendo o grupo operacional por mais tempo. No fim do mês de abril, 24 pilotos do AVG apresentaram o pedido de demissão. Mas Shenou conseguiu contornar o levante. E persuadiu pelo menos 20 deles a continuarem no grupo. Se retirar do esquadrão não significaria deserção. Mas Shenou fazia questão de colocar isso na cabeça dos pilotos. O AVG estava cumprindo muito bem o seu papel nos céus. Mas nos bastidores, a situação era terrível. Com a batalha pela Birmania prestes a terminar, os tigres voadores também chegariam ao seu fim. Os pilotos do AVG já estavam exaustos do combate. Apesar de saírem vitoriosos das batalhas aéreas que participavam, derrubando um número incrível de aeronaves inimigas, essas ações não estavam mudando a guerra. Eles não podiam conter o rolo compressor japonês em terra. E o custo do conflito estava claramente a favor do Japão. Quando a batalha pela Birmania estava chegando ao seu fim, o AVG iniciou uma rotina de fazer as malas e partir. No dia 4 de julho, os tigres realizaram sua última missão de combate, quando um pequeno grupo conseguiu abater quatro caças K-27 sem sofrerem perdas. E nesse dia, o AVG foi dissolvido, sendo transformado em uma unidade regular da Força Aerotática da China, que com o Xenon no comando, assumiu oficialmente as operações aéreas no país. Os pilotos do grupo não estavam interessados em continuar lutando na China. Portanto, a maioria retornou para a América. Alguns se dedicaram a emprego civis, com outros retornando ao serviço militar. Se formos resumir, temos alguns cenários que contribuíram para o fim dos tigres voadores. Primeiro, a vitória japonesa na Birmania. Segundo, a falta de suprimentos e equipamentos para o AVG continuar operando. Terceiro, não havia mais necessidade de um americano atuar como voluntário na China em uma guerra onde o seu país participava. Os tigres voadores de Chenou derrotaram seus inimigos na Birmania e nos céus do sul da China, acumulando o recorde extraordinário de vitórias. Durante os sete meses em que estavam na ativa, de dezembro de 1941 até julho de 1942, o AVG reivindicou 286 vitórias aéreas confirmadas. Como a recompensa de 500 dólares só era válida quando os destroços fossem encontrados, muitas aeronaves que caíram na água ou não puderam ser localizadas não foram contabilizadas. Portanto, esse número é muito maior. As perdas do grupo foram as seguintes. 9 pilotos perdidos em combate. 13 mortos por baterias antiaéreas. 4 desaparecidos em combate. 2 mortos em terra por bombas japonesas. E 9 perdidos em acidentes. Apesar dos obstáculos de logística, de suprimentos e equipamentos, os tigres voadores derrubaram um número impressionante de aviões japoneses, marcando as únicas vitórias dos aliados nos primeiros meses da guerra. O AVG deixou a sua marca na história da aviação militar. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.